é agora agora nunca vai 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 opa tosing aqui já foi tosing gameplay tosing gameplay apareceu, tosing ta aqui de novo ó tosing ta aqui de novo ó opa não era o to não matei o singlezinho aqui já foi o singlezinho, opa matei um boot, ah não era o to não porra matei um boot pra você que era o to ô lobo meu ó o o gravado é o riff lá doente manootsen......ono cara o que ta achando que ta nas favelas dele la Opa, matei um boot Um boot cano em teto Não, não, não Peguei um boot aqui e to matando só o boot Peguei um boot aqui já Oxi Eita porra Essa eu não to reinando Que isso meu Peguei um boot aqui Boot bag Ah meu boneco não to mais tiro Parece que ficou aleijado Ah meu deus Morri pro boot Bill Se é boot Bill se é boot mesmo mano É Ta matando mais que os cara Os cara aquele sono ali ta trolando Certeza Porra velho Que isso sim Vai embora já Andei uma vez mano Olha esses três já ta Vai 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 time Ah velho aqui não é igual outro modo não Outro modo o cara para de ficar rápido Pera amor de deus Batei um boot aqui já O maluco ta andando e continua piscando Ai ai meu caramba Na casinha do riven aqui né Nossa foda aquele silva em Tem não Maralho o spray Peguei um boot Bill Spray ai Prendi na GA Prendi na GA Prendi na GA Prendi na GA Mano só mata esse boot velho Ah quase que eu matava um boot velho Ah mentira velho Vem na faca não Se vem na faca vai tirar a cara não É o que? A mão vai em cima do bagulho velho Que bala amiguinha Que lixo do caralho Ai 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 meu deus Não esse aqui tem que O spray boom é aqui moleque Ah mano vai 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 dar Tem que ficar positivo pelo menos Ai sono do caralho Pelo amor de deus doideira 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 Eu só teco esses cara mano Não 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 Pelo amor de deus Pelo amor de deus Toma Destruindo a base Destruindo a base Esse som não ta gastando mano Esse som não ta trolão Certeza Eu vou ficar aqui Tô na marotagem dos marotos louco Fia da puta Agora vem cá aqui Nossa O cara pulou aqui O dele na nuca Ah não Eu vou ficar negativo mano Os cara dominaram minha base já Essa porra Olha ai Pega single Não 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 Sou pra chorar Sou pra chorar kick Pra chorar kick Ah não sei se ele Ah não sei se ele Ah caralho O do cara não morre O do cara ta parado O do cara ta parado Mata que milha Não Tá bom Eu pai Vem Vem Como é que Como é que Como é que Como é que mata ele Tu atira na cabeça do cara O tido vai no pé Ai 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 Opa Que bom To louco meu To louco meu Caralho To louco meu Que vermelho To louco To vermelho Pensa que é assim Porra Tá pesado nesse móvel Não Faleceu Vai 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 Quem ta ai primeiro É o Riff Galante Tomei DC Não cara Nossa o meu jogo travou aqui e voltou de novo graças a deus Ah pelo amor de deus né Fui galantemente galante galantioso Mais um já foi aqui Opa Opa Mano Eu tava em primeiro A gente fica em primeiro Mas depois só no mata Depois na parte Ai cae Beleza Riff Beleza mano Beleza mesmo Porque uma bala desce dai É aquela aqui cinza Pelo amor de deus Pulando mano Eita porra Eu acho que eu vou virar isso aqui Eu vou ficar positivo Não matou velho É é morreu O cara de campo ai ali se arrumado mano Ah cê morreu Era o single mano Era o single mano Ou sim na moral Eu tava com uma campeona pra me matar né Meu deus do santo velho Nossa 3 mal no lugar do meu vidro velho Eu vou ficar negativo né Ah tô com a pistolinha aqui não é muito boa não velho Tô muito bom de negar Peraí porra Agora eu fiz minha cunha Vem de outra Porra Ai meu pai pula velho Ah velho só vou ficar negativo mano As a ver Pula porra caramba Meu deus mano Ah o top passou de mim já Não Ah eu tô de revolver velho Também tô de revolver Porque ele é meio estranho pra matar esse porra Caramba velho Porra mano Meu pai do céu Eu nem sabia onde você tava Não sei jogar com esse revolver velho Tu tem que atirar com o lado esquerdo Muito bom com esse revolver Tem que pressionar Tem que pressionar Tem que aguentar Ou então tá perto do lado esquerdo Tô atirando do lado esquerdo Ô louco meu Ô não fui eu ganhar Como assim mano Eu matei o cara Ei Foi a facada seguida da outra mano Ué Quem ganhou Eu ganhei Eu ganhei Mas segura O cara que me deu uma facada ali Foi Ô foi eu mas só aquele Eu matei na faca e ele tava na faca Eu tava na pistola Eu tava na faca Nhaaa Combado Bota uma pa de dentro aí Tá bora mais um Bora mais um